Joga a mãozinha, se vai! Arrocha, arrocha! Não assim não dá Não dá pra viver sem você Preciso desse amor Tá frio aqui dentro de mim Sem o seu amor Me dá o seu coração Por que não vem essa noite Encher esse vazio em mim Essa saudade, a dor que não tem fim Um caminhão de solidão E se você não voltar pra mim Então eu morro de paixão Te amo Te amo e não vou mentir E depois de Deus Você é tudo que eu vivi Por que me disse adeus Devolva o meu coração O meu olhar Devolva tudo que é meu Devolva o sonho que ainda não morreu Devolva o sol no teu lugar Devolva o corpo e tua alma e vem Que eu tô louco pra te amar Simbola, 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 Simbola Simbola, Simbola, Simbola Vai, vai Maravilha Maravilha Por que me disse adeus Por que me disse adeus Devolva o meu coração O meu olhar Devolva tudo que é meu Devolva o sonho que ainda não morreu Devolva o sol no teu lugar Devolva o corpo e tua alma e vem Que eu tô louco pra te amar Quero sua volta, amor Devolva o sol no teu lugar Devolva o corpo e tua alma e vem Que eu tô louco pra te amar Quero sua volta, amor Devolva o sol no teu lugar Devolva o corpo e tua alma e vem Que eu tô louco pra te amar A rocha Que beleza Boa Ai meu Deus do céu Uhul Au